Olá, seguidores do canal Brenda Cetumoni, seja bem-vindo. Ao programa de hoje, hoje nós estamos aqui com o nosso uniforme, uma identidade visual que nós começamos a usar recentemente, decidimos fazer alguns programas para que vocês reconheçam um pouco dessa identidade e dessas cores que lembram mesmo o Eu na Gravidez e fazem lembrar de nós, do nosso programa, lembrar que todos os sábados nós estaremos aqui abordando sempre temas relacionados ao contexto da maternidade. E nesse sábado nós falaremos sobre um pouco a dinâmica do casal e de como ele muda, como essa dinâmica muda após o nascimento do bebê. Exatamente, quando o casal chega e casa com o bebê, a primeira pergunta que eles se fazem é, nasceu? E agora? Como que vai ser? Então, em geral, a preocupação do casal está toda ali voltada para os cuidados com aquele bebê, para a recepção às vezes dos amigos, familiares. Então, todo mundo vai estar passando ali por uma mudança muito significativa, né? Sim. O casal vai deixar de ser um casal conjugal, vai se tornar um casal parental. Ou seja, aquela dinâmica que eles tinham antes do nascimento do bebê vai mudar totalmente. diferente, porque agora tem ali mais alguém nessa dinâmica e alguém que demanda atenção, um tipo de atenção diferente, né? Porque com esse bebê também chegam novas transformações na vida do casal. Não só do casal, mas do homem como pai e da mulher como mãe. Exatamente, por isso eles vão conhecer até pessoas diferentes, né? O marido, ele vai agora ver, além da esposa, a mãe, né? E a mãe, ela vai aprender a ver aquele marido também como o pai. E aí, aparece muita coisa, né? Aparecem ali os valores de cada um, o que cada um considera certo ou errado em relação aos cuidados com o bebê, em relação à entrada, né? Dos parentes ali, de outros familiares na relação, na criação daquele bebê. Então, vai ser muito importante que esse casal mantenha o diálogo pra chegar a um consenso. É muito comum, principalmente do lado, às vezes, do marido, né? Ele começar a se sentir, às vezes, deixado de lado. Começar a sentir que, muitas vezes, falam que a mulher ficou chata, né, Kátia? Sim, que ela tá mais exigente, né? Mas, na verdade, tem muita relação também com essa sobrecarga, que foi um assunto que nós tratamos no programa anterior. Ou seja, a gestante, o casal, eles costumam se preparar muito pro parto, né? A gestação, logo depois o parto, e acabam esquecendo que o plorpério, ele também traz muitas transformações na vida do casal, do homem, da mulher e do casal em si. Então, é importante todos esses pontos que a gente traz hoje, porque são aspectos que vão aparecer nesse momento, né? Com a chegada do plorpério, acontecem novas ressignificações e novas transformações na vida do casal. Exatamente, né? Aquele ponto que eu citei, por exemplo, do marido, às vezes, enxergar a mulher como chata, como a Kátia falou, tem a ver com a sobrecarga na terra. Então, muitas vezes, pelo homem não estar, não ser preparado durante a vida pra realizar o cuidado, às vezes, ele tem uma proatividade, tá disposto a ajudar, mas de uma maneira muito passiva, às vezes, fica aguardando que a mulher oriente, né? O que que precisa fazer e quando precisa ser feito. E isso acaba trazendo uma sobrecarga, causando uma irritabilidade, às vezes, vai parecer muito exigente, vai achar difícil, mas justamente porque aquele marido tá aguardando instruções, né? Então, o ideal é que esse casal, ainda durante a gestação, busque apoio, busque orientação, né? Como a gente sempre fala que o pré-natal psicológico é ótimo pra isso, pra esse casal já ir entendendo o que que vai se modificar e se preparando com antecedência pra isso. Exatamente. Quando há uma preparação, significa que as coisas vão acontecer de uma forma diferente, mas o casal vai enfrentar isso de uma forma diferente. Exatamente, né? O contexto, ele vai ser realmente desafiador, mas os dois estarão mais preparados pra lidar com isso. Então, é isso, né? Acho que do programa de hoje, então, o assunto foi Nasceu e Agora, né? E no próximo programa, a gente vai abordar mais um pouco, né? Essas questões relacionadas à chegada do bebê. Obrigada pela participação de todos, sigam, compartilhem e esperamos vocês no próximo sábado. É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.